TOTOLEC TOTOLEC O último domingo tivemos um HB20S e um T-Cross zero quilômetro. A regional de sorte foi Barra do Ceará e eu estou aqui com ela, Marcia Adriana, que é do Presidente Kennedy. Marcia, como é que está o coração? Tudo bem, agora sim, estou tudo bem. E como é que foi para você receber a notícia de que tinha ganhado dois carros zero? Eu mesma, marcando. Qual foi a sensação? Demais, não existe, é bom demais. Domingo então foi especial para você? Muito especial. E o que é que vem de bom por aí agora, Marcia, com essa premiação? Minha casa própria. Então, você está no aluguel hoje em dia? Estou no aluguel ainda. Então, o aluguel agora você vai mandar lá para lá? Para lá, para a prensa. E com R$10,00 apenas, que é o melhor de tudo, né? O melhor de tudo. Bom, então acreditar no TOTOLEC vale a pena, né? Acreditar no TOTOLEC vale a pena. E agora, então, qual o recado para quem não comprou ainda o TOTOLEC Show? Continue comprando, que um dia só de vocês chega. Agora é o melhor momento. Entrega da premiação do TOTOLEC Show HB20S T-Cross zero quilômetro, que tem mais de R$200,00 em prêmios. Primeiro, chave aqui do T-Cross zero quilômetro. Também a chave do HB20S da Dona Márcia. E vamos se inaugurar, né? Vamos para o TOTOLEC Show. TOTOLEC Show.